e aí galerinha do youtube aqui é madrasta bem vindo ao meu canal se você caiu aqui de paraquedas deixe seu like e se inscreva se você quiser e achar que mereço e achar que o meu canal é legal para se seguir ok então vamos lá o mod de hoje é simples é texturas é fácil instalação e dá um total de fenda uma total diferença no seu jogo porque olha só a grama fica diferente as folhagens ficam diferente a olha a água viram como essa textura é maravilhosa olha que a textura do cimento aqui ó tudo isso é esse mod a parede olha dá uma textura diferente as com as fundações telhados enfim muda todo o jogo o jogo fica com mais com cores mais vibrantes ficam fica diferente você nota a a diferença ok então já vou deixar um link na descrição com esse mod para vocês baixarem e agora eu vou explicar como que vocês instalam é simples e fácil ok vamos lá você vai lá na descrição do meu vídeo baixa o link que eu deixei lá vai baixar vai descompactar e vai sair essa pastinha você dá dois cliques nela e aqui está as texturas 123 você separei assim mas é de chão parede fundações grama mato ok fazendo isso você abre né vem aqui copia tudo pode copiar tudo copia vai em documentos eletrônica artes e simspato pasta mod e aí você vem e cola aqui na pasta mod eu não vou colar porque eu já tenho um vídeo simples assim ok como qualquer outro mod que você coloca e instala para você usar no seu jogo então o vídeo é esse fiquem com aquele beijo no coração não se esqueça de dar uma força uma moral patia se inscreva e deixe seu like comente que o vídeo tá ruim tá péssimo minha voz horrorosa mas comenta qualquer coisa estamos aí pra isso beijos e fui e aí